Eu acho que aí tem uma série de decisões equivocadas e de excepcionalidades à lei que acabaram causando uma michórdia em que erram tanto os que negaram a possibilidade do Lula ir ao enterro do irmão, quanto o Toffoli com a decisão puxadinho de novo em que tentou consertar e permitir que ele fosse. Vamos por partes aí nessa história. O que diz a lei de execução penal, que é o que deveria prevalecer nesse momento a despeito de quem é o preso em questão? Ela diz que uma pessoa que está cumprindo pena de prisão tem o direito de ir até um velório de um dos seus entes ali, familiares, e que isso deve ser provido pelo Estado, garantido a sua escolta e que a decisão é administrativa. Cabe aquele que tem a guarda do preso, no caso a Polícia Federal. A Polícia Federal fez um relatório técnico em que alegou uma série de problemas, entre eles o risco de fuga do Lula, de resgate do Lula, protestos, problemas que a gente até aventou aqui sem chegar a esse extremo de uma possibilidade de fuga ou de resgate, mas a gente falou do problema que seria a exposição dele a manifestações, o uso político que o PT certamente faria disso, etc. Mas a gente disse isso, que era resguardada pela lei a possibilidade de que ele fosse e que a Polícia Federal deveria então garantir a possibilidade de ir. Então a Polícia Federal submete a juíza porque não quer tomar essa decisão administrativamente, ela vai lá e nega pelas razões elencadas pela Polícia Federal, ao recurso, o TRF-4 também nega. E aí o Toffoli, ao querer restituir o que diz a lei, cria uma excepcionalidade absurda e um privilégio que não é justificável para que o Lula possa ir a uma base militar levado pela Polícia Federal, que os seus familiares sejam levados até lá e, atenção, até o corpo do Decujus deslocado do lugar de sepultamento para a base militar, para que o Lula pudesse se despedir. Isso não tem o menor cabimento, isso é uma loucura absurda. O Supremo Tribunal Federal agora é o que? É casa funerária? Não tem cabimento isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal querer fazer uma solução, sabe-se lá, tirada de onde, para a qual ele acionou o ministro da Justiça, acionou o Exército, acionou Deus e o mundo. Qual outro preso no Brasil faria com que as mais altas autoridades do país fizessem uma espécie de mesa redonda para decidir como ele poderia se despedir do irmão? Isso está errado, isso está errado. Está errado antes, porque eu acho que aí deixou-se de aplicar o que a lei faculta a um preso e aí teria de ter sido decidido lá em Curitiba e não chegar ao Supremo, porque não é possível que todas as questões do Brasil tenham de chegar invariavelmente ao Supremo Tribunal Federal, isso não é razoável, isso não é juridicamente possível de ser feito. E também aí, quando chega lá, o Toffoli abre mil exceções e cria um regime jurídico único para o Lula, em que ele tem o direito de ser recebido numa base militar com um constrangimento óbvio aos militares, que não aceitariam sediar uma espécie de encontro improvisado da família Lula da Silva, com até a possibilidade do corpo ser levado para lá, uma coisa sem cabimento, sem pé nem cabeça, e aí a melhor decisão foi a do próprio Lula de não ir, sabe-se lá, como você disse, porque não teria palanque, ou se porque é possível que ele tenha ficado abalado mesmo com a morte do irmão, e o fato do irmão já ter sido enterrado tenha desmobilizado a possibilidade dele ir. O que importa é que essa decisão é uma sucessão, uma comédia de erros, que seria uma comédia se não fosse uma tragédia, porque isso mostra que ainda hoje, passado quase um ano da sua prisão, o Lula é tratado como um preso especial, algo que não deveria estar acontecendo.